Olá, sejam todas bem-vindas ao meu canal Telbeque. Hoje eu vou trazer para você uma receitinha de pão, mas é um pão totalmente diferente, com Coca-Cola. E se você quiser saber como é que eu faço, fica comigo até o final do vídeo. Bora lá? Dando início à nossa receita, nós primeiros iremos peneirar 450 gramas de farinha. Depois da farinha peneirada, irei adicionar a minha farinha, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. 7 gramas de fermento biológico ser, aquele fermento para pão. E com a ajuda de um garfo, você vai misturar a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Depois de 30 segundos, você misturando, você vai vir com 250 ml de Coca-Cola, só que ela tem que estar morna. O que você pode fazer? Você pode botar uma água para ferver e você colocar a sua garrafinha ali e deixar ela mornar. Lembrando que é 250 ml de Coca-Cola morna. E 3 colheres de sopa de óleo. Esse óleo pode ser da sua preferência, tá? Tá? E vamos misturar. Agora, vocês vão ter que colocar a mão na máscara. É uma massa muito fácil de dar nida, tá, gente? Quero deixar aqui uns agradecimentos a todos que estão aqui juntinhos comigo. Assistam os vídeos, tá bom? Deixa seus likes. Muito obrigada mesmo, de coração. Vocês não sabem como é que isso me faz feliz. Me incentiva cada vez mais a trazer mais vídeos aqui para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pouquinho de óleo. E vai untar a sua bacia. Você faz uma bolinha com a sua massa. E deposita ela aqui na bacia. E vem para um paninho. Cobre ela. E deixa ela descansar por no máximo uma hora, tá? Ou então até a sua massa dobrar. E já já eu volto para dar continuidade à nossa receitinha. Já se passaram 45 minutos. Nossa massa cresceu. Agora eu vou apertar para tirar o ar dela. Vou tirar aqui da minha bacia. Colocar na minha bancada. Vou trabalhar um pouquinho mais nela. Vou misturar uma massa muito gostosa de mexer. Vou dividir ela no meio. Um depois. Cada metade é em três. Depois dessa etapa, eu vou jogar um pouquinho de farinha na minha bancada. Com o auxílio de um rolo. Também vou espalhar ele no meio. Vou pegar um pedaço do que eu dividi a massa. Vou apertar. Nela desse jeito. Com o auxílio do meu rolo. Vou abrir. E aí E aí Depois dessa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar a minha massa. Eu boto, aperto, para vocês observarem. Para fechar, eu vou enrolar. E vou reservar aqui no cantinho. Vou pegar uma outra massa, outro pedacinho de massa. Vou apertar. Passar um pouquinho de farinha. E vou repetir o processo. E depois de fazer esse processo, nós vamos pegar, vamos aumentar mais a nossa cobre. Tentando deixar elas do tamanho igual, tá? Uma da outra. Olha, ficaram assim. Agora, nós vamos montar a nossa trança. Posicionei o meu pãozinho verticalmente. O que vocês vão fazer? Você vai separar de dois e dois. E aqui na pontinha, você vai unir. Uniu. Fez isso? Agora, você vai unir as pontinhas dela aqui. Aperta mesmo. Para unir. Fez isso. E agora, nós vamos trançar. Unindo elas, tá? É só seguir os meus passos. É como se você estivesse fazendo uma trança na sua filha, no seu cabelo. Tá bom? Aqui, você dá uma puxadinha. Posicionar vocês aqui. Para unir. Eu já tinha já untado uma forma com manteiga ou margarina, na da preferência de vocês, e polvilhado com farinha. E agora, vou colocar a minha trança aqui. Virar aqui para vocês verem. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou cobrir e vou deixar ela aqui descansando por 30 minutinhos. Enquanto isso, vou ligar o meu forno a 190 graus. E depois, eu vou vir aqui pincelar a minha trança com um ovo batido, ok? Já se passaram 30 minutos. Eu já bati aqui o meu ovo, tá? É um ovo inteiro, batidinho. Já liguei o meu forno, já deixei ele já pré-aquecendo durante uns 20 minutos. E agora, vou pincelar a minha trança. Bom, já passei todo o meu ovinho na minha trança. E agora, vamos colocar para assar. E já já eu volto com vocês, dizendo quanto tempo levou ele no forno, tá bom? Amiga, já se passaram 35 minutos. Olha só como é que ficou o meu pão. Que lindo! Agora, eu vou esperar esfiar um pouquinho, para nós cortarmos juntinhas aqui, tá bem? Deixei o meu pão ficar morninho. Pessoal, olha que espetáculo. Olha como é que está fofo. Ó, você aperta, ele volta. Peguei ele aqui para vocês verem. Olha que bonito! Fofo! Vamos cortar aqui. Cortar juntinhas aqui com você. Olha, gente. Ó! Fofo! E o cheirinho que está? E o cheiro que está isso aqui? Uma delícia! A massa dele fica mais moreninha, fofa e um cheiro maravilhoso. Ó! Fácil de fazer. Hum! Fabuloso! Fantástico! E se vocês gostaram dessa receitinha que eu acabei de trazer para vocês, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, que eu vou adorar poder dividir com vocês as minhas receitinhas. Um grande beijo, um forte abraço! E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!